E aí galera, beleza? Como que cês tão? São os loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por quê? Eu vou explicar pra vocês por que que eu tô tão de boa. Primeiro de tudo, olha a hora ali, meia-noite e cinco, ou seja, é hora da maldade. É hora de sair no rolê de moto, faz tempo já que eu não gravo um vídeo aqui dando um rolê noturno de moto na minha cidade, vendo um pouco o movimento, vendo o jeito que tá as coisas, esse tipo de rolê. E muita gente aqui no canal ama esse tipo de vídeo. Então hoje a gente vai sair daqui, meu irmão, pra causar. Isso mesmo, vamos sair causando mais que o carro da pamonha com a nossa moto. Essa moto, vamos descer ali na garagem. Deixa eu só pegar uma capacete, né? Deixa eu fechar esse aqui, porque senão o ar não vai gelar o negócio direito também não. Deixa isso aqui. E aí moleque. Meu Deus. E aí Jack? Tava com saudade de você, Jack. Se foi pra casa da minha mãe, você sumiu, né cachorro? É Jack, galera, eu senti com saudade de você, cara. A galera te ama. A galera ama muito você, cachorrinho. Senta, senta. Dá patinha pra mim? Dá patinha. Ih, já foi treinado um dia, hein Jack? É pelo menos você ainda senta, né? Podia ser pior. Você está largado, hein? Oi, amigo. Olha aí a situação, gente. Pleno sábado à noite. Sábado. Meu Deus, hein, cara? Ah, faz parte. Eu vou dar um lê de moto. É. É o que está tendo pra hoje. Eu vou ficar aqui, jogada. É o que está tendo pra hoje. É o que está tendo pra hoje. É, galera, temos que animar, né? Vamos dar uma animada, mas pra isso, a gente precisa dela, da nossa motoca. Aqui, a Z1000 e a XJ. Mas hoje, eu vou no rolê de Z1000, porque vocês sabem que o canal já está atingindo aí os 9 milhão de inscritos. E logo, logo, a gente vai trocar a Z1000 por outra moto. Então, vamos aproveitar ela, enquanto a gente tem essa danada aqui. Eita, moto foda. Vamos ligar a chave dela aqui. Ela saiu de trocento as duas bagulhas e a luzinha aqui na frente também. Olha a cara de mal da moto, rapaziada. Esse olhar dela, mano. Sério, é sinistro. Não, cachorro? Bom, vamos sair aí, então. Vamos ver o que a gente encontra hoje aqui na cidade. Vamos ver se o negócio está bombando. Vamos ver se não encontra um fluxo, alguma coisa. Não sei. Algo me diz que hoje vai dar bom. Tem que dar. Deus no comando. Então, meu filho, vamos acelerar a Z1000 agora. Agora vai, hein? Vai ou não vai? Lembra, meu, para quem não tem a camiseta ou a blusa do canal, vai no meu site, hein? Que está aqui na descrição do vídeo. Vamos ver no retorno. Moral, cuzão. Vamos ver se o negócio vai... Vai estar fumegando, né, mano? Meia-noite, vocês estão ligados? Meia-noite. É o horário do fluxo. É o horário do fluxo. Então vamos rezar para encontrar um rolê no louco aqui. Vamos filmar também, né, mano? Pegar tudo no vídeo. Aí vamos que vamos. Vamos na captura, né? Que Deus nos proteja. Deus nos comanda, rapaziada. Não, neném. Quer dizer, meu zoná berra aí, mano. Negócio só o cano, tio. Só o cano. Berra demais, cuzão. Se ele é louco, se ele tá maluco, cachorro. Ali já tá fumegando, mas aí. Ainda não. Já não é passo. Vamos dar um rolê geral. Depois aí passa na frente do fluxo, tá ligado? Do fluxo. Ali dentro tá chacoalhando também, hein? Dá um corde de giro ali, meu zoná berra já vai causar mais que tudo. E a meta é essa, causar. Hoje nós vamos ver se nós encontramos um interesseiro na rua. Vai que nós encontra também. Tô só com o bonézinho do lado. Não trouxe capacete. Mas nós leva, sei. Não tem problema. Se aparecer interesseiro querendo andar sem capacete na moto, mano. Dá pra levar até uma quadra, né? E aí, caramba. É vral, filho. Rolesão noturno, o pessoal na rua aí. Daquele jeito. E o fluxo aqui? Será que tá tendo? Sei. Não, hein, Tchu? Parece que tá, hein, Tchu? Parece que tá tendo o fluxo. Vai passando muito rápido. Passando muito rápido no bagulho. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tem que virar nessa aqui, hein? Deixa eu dar uma aceleradinha pra o zoná não vai perder o semáforo. Tem que virar nessa aqui. Subindo o fluxo. Cortando a balada, tá cheio de gente. Tá cheio. Uh! Você é louco. Meu Deus do céu. O bagulho tá berrando muito, Tchu? Você é louco? É louco. O bagulho chega e você fica meio assustado, tá ligado? Porque, mano, é berra demais. Você acha que, tipo, sei lá. Você acha que o bagulho vai virar pra... Uhul! Uhul! Jesus! Jesus! Tá alantado mesmo, Tchuzão. Tá todo mundo surdo. Vixe Maria! E mó fila aqui, mano. O bagulho tá fumegando. Eita, os berregas, amigo. Calma! Espera quanta baladinha ele tá fumegando. Vamos dar um salve ali no Oxus. Rapaziada, Oxus é gente fina. A equipe de segurança ali, gente boa também. Que nós já deu uns rolês ali. É, outras histórias. E patrocina nóis, né, Oxus? Patrocina nóis. Mentira, eu sou puto, sou do lar, tá ligado? Essa vida de balada não me serve, rapaziada. Vida de balada, tá ligado? Eu sou um cara de... Eu sou um cara suave. O negócio é cortar giro de motoca, tá ligado? Tirar uma pira. Se divertir. Opa, 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 hein? Ih! Chama! O negócio é louco, né, mano? Quer dizer, meus anos, tem que tomar cuidado, hein, rapaziada. Porque o bagulho faz a gente falar. O negócio é o... Chama, você acelera, ele explode o motor. Você acelera, o motor dela explode. É um bagulho, tipo, esquisito. É um bagulho diferenciado, tá ligado? Um bagulho diferente. Um bagulho diferente. Vamos passar devagarzinho aqui, vamos aí ver. Agora eu quero passar de boa. De boa, meu, vou passar, tá ligado? Não ia passar correndo, não. Passar correndo, nós não ver nada, mano. É que não acha a nossa crush 2019 aqui? Eu já fico... Sei não, hein? Eu acho que não acha a crush aqui, não, hein, rapaziada? Tá meio difícil, eu acho, ali, achar a crush ali, não sei não. Acho que não vai dar certo. Não vai dar certo! Não vai dar certo achar a crush ali, não. Não vai achar, não. Eu acelero só os graus. Vamos virar nessa aqui? Vai dar rolê noturno pra outro canto. Eu não vou subir aqui, não. Vamos passar na outra baladinha ali, que dá tempo, hein. E a seta do bagulho tá ligado aqui por quê? Por quê, papai? Tá ligado a seta? Você é louco, o negócio tá esmerilhando tudo. Ó o Beto, essa moto, tio. Parou tudo na porta balada, hein. Parou que parou mesmo. Bagulho louco. Mas parou, foi tudo. Foi tudo! Eu acho que eu vou ter que subir aqui, mano. Porque senão não vai dar uma volta, não vai nada ver, tá ligado? Vai dar uma volta que não precisa dar. Você tem que subir nessa rua aqui. Podia ter virado antes, mas não vai virar aqui. Vamos que vamos, rapaziada. Vou levar turno. Chama no like. Vamos inventar o like desse vídeo. Sério, esse vídeo aqui merece muito like. Muito like mesmo. Então vamos carimbar aí. Brau, neném? Brau, brau, brau. Brau, brau. Vira, que vida de lá. Aqui perto da antiga mansão Breckman. Antiga mansão Breckman. Era aqui nessa rua. Aqui nessa rua era a antiga mansão Breckman. Ela já costurou tudo, saiu aqui em cima do bagulho. Porque não tem que sair na outra baladinha, que é lá na frontão, tá ligado? Se eu fosse pro planeta, ia ter que dar uma boa. A motoca é massa, brincar. Você acelera com o bagulho só. Só grau. Você acelera com o bagulho é só grau, 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 grau. Grau, 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 grau. Não dá pra brincar, a motoca se acelera, ela abre muito, mano. Ela abre muito. Testando a MT, tá ligado? Eu vi que a MT não abre igual a ZM, mas nem a pau. Nem aqui, nem na China, tá ligado? Tipo assim, a ZM, na hora que ela abre o motor dela, ela estoura, tá ligado? Parece que ganha um monte de potência do nada. Ela não é leve a frente. A frente é pesada. E mesmo assim o negócio, tipo... Pum! Parece um canhão da NASA. É um canhão da NASA! Uh! 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 Tira aí, minha filha, vai! Merra! E faz barulhinho, hein? Barulhinho bonito da pega! Cê é louco, tiozão! Vamos faixar outra baladinha ali que não vai finalizar nela. A baladinha que nós já fizemos autofolê. Certeza que tá bombando, mano. Certeza, no escritório. Escritório é monstro também. Certeza que tá fumegando. Ah, viaduto aí, rapaziada. Como que não é que eu corte aqui pra esse viaduto? Não tem como, né, tio? Ainda mais que não mora ninguém aqui de baixo. Uh! Merra muito! Esses viadutos aí não moram ninguém aqui de baixo, tá ligado? Passar na última balada da noite, tá estralando. Certeza, outra de carro. Não sei se vai ter gente pra fora, né, mano? Mas que tá estralando, tá. Full mega, tio. Full mega. Vixe Maria, tá lotado. Tá lotado, lotado, lotado. Mó fila. Filinha de leve, de leve, de leve. Eu acho que eu nem vou lá pra baixo. É um perfume forte ali, mano. Que senti um perfume daqui, hein. Vou virar aqui nesse cantinho aqui. Vou dizer, meu, o problema dela é que ela é muito pesada pra virar, tá ligado? Ela é difícil de virar. Aqui, ó. Aqui eu vou ter que dar uma rézinha no bagulho. Uh! Hehehe! Meu Deus! Não vou nem dar um corte porque não tem muita gente assim, né, mano? Vai fazer uns... Tri-pum. Vai me deixar nem com o surdo aqui. Ha ha ha! Top! O negócio é causar, né, rapaziada? Não rouba a cena no bagulho. Pra você dizer, meu, que geral brisa. Agora eu vou fazer o seguinte. Vamos voltar lá pra casa. Eu vou ver o que que eu ainda apronto ainda hoje. Se tiver outro rolê noturno pra me fazer. De Zemil, de XJ. Eu vou. Beleza? Comenta aí abaixo o que vocês acharam desse vídeo. Deixar a opinião de vocês. Não esqueça de deixar o like. Que é muito importante você deixar seu like aí no vídeo. Que fortalece muito. Beleza? Bom, pra finalizar. Ó o viaduto, moleque. Então, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein. É nóis, valeu e fui! Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê E aí